Olha que tal você comprar umas roupinhas como estas aqui da COS. Legais, né? E o que é mais legal ainda é que aqui você pode comprar à vista com desconto de 10%. Se você preferir, compra em 3 vezes, um pagamento no ato, 30, 60. E depois, gente, olha a variedade de artigos que eles têm. Aqui é fabricação própria. Então você venha pra COS, você vai comprar umas roupas modernas, descontraídas, e com um preço bem pitititico. Depois quem vende, né, com fabricação própria, pode fazer isso sim pra nós, consumidores. Olha, ele tem uma opção muito legal, que é essa calça aqui em chambré, saindo por R$ 9,90. O mesmo preço, você vai pagar por essa blusinha que tá super na moda pra você amarrar aqui na cintura, fazer uma HGT. Você vai ficar uma gatésima, tá saindo por R$ 9,90. Tem outras opções de cores também pra você aproveitar, inclusive xadrez com o mesmo preço. Pra combinar, tem assim, olha, sainha, mini sainha em chambré por R$ 8,90. Olha, essa cor também tá muito legal, você faz o conjunto com a blusinha, o mesmo preço, R$ 8,90. Estas bermudas também, R$ 8,90. É pra arrebentar, né, aqueles vendem, vendem mesmo, porque é barato e tem qualidade sim. Então venha conferir. Essas camisetas aqui são camisetões em malha, manguinha, várias estampas diferentes, com bordadinho aí na frente, saindo por R$ 6,90. E o mesmo preço você vai pagar pelos shorts também, R$ 6,90. Gente, tá um preço muito legal, e se fosse você já viria voando pra cá. E se você quiser dar de presente, olha aqui, a embalagem que vem legal, né? É bom a gente poder presentear numa embalagem bonita, pagando pouco. A gente sempre acaba fazendo presente e o pessoal gosta mesmo. Então vem aqui pra COS, eles vão ficar com esta promoção até sexta, de segunda a sexta, das nove da manhã até as nove da noite, no domingão, das dez até as seis. E é super fácil você chegar até aqui. Fica no Shopping Center Lapa, rua Catão 72, loja M10. E o telefone 625379. Quer comprar barato e legal? Aqui, COS.